Mas agora eu quero ver a trajetória do Kaique, que chegou desacreditado. Bastante. Em todas as provas, assim, ele era um guerreiro e ele conseguiu chegar até o final, né? Foi o primeiro, na verdade, finalista, né? Ele concorreu, claro, com o Rafael e o João, ficou em terceiro lugar, mas agora a gente vai ver a trajetória do Kaique. Juntou aqui, ó. Tranquilo. Só que na época eu tenho 24 anos que eu sou besta. Sou muito mais inteligente do que muita gente acha. Eu sabia que todo mundo tinha votado. Eu tava ali só quietinho. Você quem vai pra roça sou eu? Já sabia. Simples. Só que desculpa se o meu jogo ia ser o Kaique, velho. E eu não tô jogando, eu só sou o Kaique. Quem sou eu? Não adianta, velho. Eu sou muito bonzinho. É um defeito, mas não é um defeito. O único elogio, depois da treta, foi bom de prova. Colocou o Kaique, que é um cara forte de prova. Malandro que sou, eu não vou vacilar. Senhoras e senhores, para a final! Grandes méritos pra ele. Temos um novo fazendeiro. De estar numa final sem ter passado por roça. Eu contá-lo que o Kaique pudesse voltar. É o vencedor da prova de fogo! Todas as provas ele se empenhou 100%. Era uma prova de igual pra igual. Eu ia competir. E aí eu vou. Oi! Olha ele olhando para ele mesmo. Eu sou o homem mais bonito do Brasil! Eu sou o homem mais bonito do Brasil! Você dança desse jeito no rolê? Facilmente. O que nem eu fiz, cara? Dei no máximo, me esforcei, ganhei, perdi e fiz tudo. O coração mesmo? Olha só, antes da pergunta, tem que fazer a dança do ombrinho. Como é que é? Vai, vai. Vai, bota a música aí, ó. Vão, Brasil! Essa dança, ela serve pra todos os ritmos. Podia ser fã, podia ser... Tudo, era um prazer, né? Passo de rumba que você via pra tudo. Antes de tudo, eu queria agradecer a grande população que votou em mim. 1,7% do Brasil! Obrigado! Espera aí, mãe Kaique, você é o exemplo vivo de que é possível sim, a gente chegar à final sem ter ido pra roça, cara. Mas com muita garra, com muita determinação. Você era muito notório que você se destacava nas provas, era aquela pessoa que tinha fogo no olho mesmo e conseguia. Então, você chegou até a final sem nunca ter passado pela roça. E ele, no grupo do tal do Grupo da Afinidade, né? No tal do Grupo da Afinidade, que eu tenho outro nome, mas não vem o caso agora. Ele foi logo de testa, assim, no começo do... Eles já meio que já excluíram ele, entendeu? Tipo, ah, se tiver que tirar alguém aqui... Aí falaram entre eles, se tiver que tirar alguém, quem que tiraria? Tiraria o Kaique. É, no Grupo Água, né? No grupo de Afinidade. Foi na recuperação do Grupo Água. Aí já tiraram ele. Chegou na final. E isso te deixou mais forte como você mesmo? Foi um combustível pra você, você chegou até... Depois ele entrou pro Grupo dos Excluídos, junto comigo e com a Nádia. Até a final ter colocado. Me diz uma coisa, o que é que te marcou dentro da fazenda? E como é que vai ser a vida do Kaique agora, saindo aqui do Hoje em Dia? O que é que... Vai mudar alguma coisa? O que me marcou assim, dentro da fazenda, com certeza, acho que igualmente ao que o Rafael falou, acho que foi a carta da família. Pra mim foi o momento mais emocionante, mais difícil também, até porque eu nunca fiquei mais de uma semana longe dos meus pais. E eu cheguei a ficar três meses, praticamente, num confinamento, com pessoas que eu não conheço, naquele mix de sensações, alegre num dia, triste no outro. É complicado. E você não ter o apoio da sua família é muito difícil. Então aquela carta, até aquela minha faixa preta que eu demorei muito pra conquistar, acho que virou meme pra caramba. Que ridículo, mano. Mas acho que foi o momento também da faixa, que representou, que eu lembrei do meu esforço de fora. Tanto que eu batalhei pra chegar ali, e eu associei com a fazenda. Quanto que eu não batalhei nas provas e consegui chegar na final, que era o meu objetivo maior. É isso aí, agora é só matar saudades. Matar saudades demais. Olha... Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.